Galera, corre lá no individual game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, rápido que é limitado o tempo, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hazy e cá estou eu com mais um vídeo, estou trazendo um vídeo aqui para falar sobre a minha opinião sobre o novo God of War que vai ser lançado, saiu aí alguns minutos de gameplay dele, bem interessante, o jogo está muito bonito, mas não é disso que eu vim falar aqui, né? Eu vim falar do fato de muita gente estar comparando o jogo com Dark Souls e parece que ultimamente, cara, virou moda comparar tudo com Dark Souls. Eu como grande fã de Dark Souls, eu trago muitos jogos aqui que eu chamo de estilo Souls aqui no canal, muita gente vai acabar até pensando, né? Pô, Hazy está fazendo esse vídeo e Hazy é o que mais faz jogos aí comparando Dark Souls. Mas cara, calma aí também, né? Vamos parar para analisar um pouquinho. Tem um vídeo meu que eu trouxe já há um tempo atrás falando sobre a influência Souls nos outros jogos e eu comento, né, sobre mais ou menos o critério que eu utilizo para definir se o jogo pode ser chamado de estilo Souls ou não. Claro que esse critério meu não é regra, mas eu tenho algumas coisas que eu chamo ele de estilo Souls, como por exemplo, uma das coisas principais de Dark Souls, a barra de estamina, a dificuldade, o fato de você morrer, o fato de você ter algum tipo de item que você pega matando monstros. Esse item, você acumula ele para poder upar o seu personagem ou gastar com alguma coisa e esse item ele desaparece quando você morre, né? E os inimigos ressuscitando no mapa novamente. Além das mecânicas de combate, né? A gente tem ataques fortes, a gente tem o paro de defesa e tal, só que a mecânica de combate Souls não é exclusivo do Dark Souls, né? Na verdade, se a gente for ver, é uma mecânica que já tem nos hack and slashes e o Dark Souls ele tem um pouco de hack and slash, ele tem alguns elementos de hack and slash. Claro que não é aquele jogo de hack and slash de você dar milhões de combos, né? Mas ele tem certos elementos de hack and slash e isso não é exclusivo Souls, ok? Mas eu gosto de deixar aqui claro os critérios que eu chamo um jogo de estilo Souls, né? Por mais que ele seja um jogo em plataforma, muitos jogos hoje são estilo Metroidvania, mas com elementos Souls, né? Com um estilo um pouco puxado por Dark Souls, nesses quesitos aí que eu falei anteriormente. E agora saiu a gameplay do God of War e, cara, todo mundo simplesmente decidiu comparar o combate com o Dark Souls. E eu, particularmente, não achei quase nada a ver com o Dark Souls. Lembrando que esse vídeo que eu tô expressando a minha opinião sobre isso, você pode deixar aqui no comentário se você acha que tá parecido com o Dark Souls, o que você acha. Opiniões diferentes são sempre bem-vindas aqui no canal e eu não deixo de ler opinião de ninguém, que é o contrário a mim, ok? A opinião é sempre bom respeitar, é sempre bom a gente ouvir a opinião ao contrário, que às vezes a gente pode tá errado em alguma coisa, né? Mas enfim. Em questão ao combate aí do God of War, cara, muita gente comparando o jogo com o Dark Souls. O próprio diretor falou que não é a intenção imitar Dark Souls, por mais que ele goste desse estilo de jogo, os jogos de mundo aberto também. Não é a intenção do jogo ser mundo aberto, nem o jogo parecer Dark Souls, né? É apenas uma mecânica que eles colocaram que ficou bom com o jogo. Agora, parando pra analisar por que a galera tá chamando o jogo de estilo Souls, parece que virou uma moda chamar quase tudo, né? Praticamente de estilo Souls hoje em dia. Eu já vi inclusive até a gente chamar o Monster Hunter de ser estilo Souls, sendo que a mecânica do Dark Souls, algumas partes, veio lá do Monster Hunter, que é mais antigo que o Dark Souls, né? Eu vi gente falar isso. Eu vi gente chamar o God of War de Souls-like, gente. Não é assim, calma aí. Você pode achar que o combate tá até um pouco parecido com o fato de você ter ataques fortes, você ter ali o parry, né? Que é o clássico parry. Mas, cara, ataques fracos e fortes a gente sempre teve em jogos hack and slash, por mais que a jogabilidade do God of War novo tenha mudado bastante. A gente sempre teve esse quesito de você dar um ataque mais fraco e um ataque mais forte. O parry a gente já tinha, cara. Eu achei inclusive o God of War muito parecido com o Rise of Rome. A gente tinha o riposte ali com o escudo, a gente já conseguia fazer isso. E o Rise of Rome, pelo que eu me lembro, quando ele lançou na época, ninguém comparou com o estilo Souls. Fora a dificuldade, né? O God of War não é um jogo difícil. A não ser que você selecione, escolha, jogar ele no modo mais difícil, o que já não é tão difícil também. Pelo menos na minha opinião, eu não acho o God of War um jogo muito difícil de se jogar. Diferente do Dark Souls que ele te obriga a jogar sempre naquela dificuldade, né? Eu, particularmente, sem querer fazer guerras aí, né? Porque o Rise of Rome é da Microsoft, ele realmente parece muito o estilo de Rise of Rome mais do que Dark Souls. Então, sei lá, é o Rise-like, o jogo? Cara, eu acho que não é por aí. Eu acho que nem tudo tem que ser comparado com o Dark Souls. O estilo de combate não precisa ser sempre comparado com o Dark Souls. Se você tem ataques fortes, ataques leves aí e um escudo, não quer dizer que você tá imitando o Dark Souls, né, cara? A gente já tinha jogos que já fazia isso antigamente e não é uma coisa que veio com o Dark Souls. O estilo Souls, o estilo elemento de Dark Souls, ele vem mais do conjunto dele, né? Que é a dificuldade, que é o fato de você perder os itens, né? Perder as suas almas, no caso, quando você morre. Os inimigos voltar quando você morrer ou ir pra algum checkpoint. Essa é mais a essência Souls, né? Muitos jogos hoje fazem isso muito bem, fazem o estilo Souls muito bem, tanto que merecem realmente ser chamados em alguns casos de estilo Souls. Mas pra mim não é o caso do God of War, ok? O God of War tem o estilo dele, aquele estilo de câmera ali mais perto pode ser também parecido com Resident Evil, por exemplo. Com Last of Us, pode parecer com muitos jogos, né? E fora que a gente não tem nenhum lock da mira, né? Uma coisa que a gente tem nos jogos, assim, como Dark Souls, a gente pode dar o lock no inimigo na câmera. A gente também não tem isso no God of War. Os elementos pra se comparar com o God of War são exatamente mínimos. É uma coisa que a gente jogar um FPS que tenha barra de estamina, por exemplo. E falar que parece um Dark Souls. Não parece, é só uma barra de estamina, cara. Então essa daí é a minha opinião sobre hoje tudo ser chamado de Dark Souls, né? Na verdade, pra gente chamar, assim, mais ou menos de Dark Souls, eu acho que tem que ter um conjunto. E falar, ah, isso aqui lembra, realmente lembra, é difícil, tal, lembra, os inimigos renascem, é tudo que eu falei aqui. Mas, God of War não é um Souls-like. God of War, pra mim, na minha opinião, não tem elementos de Dark Souls. Não tem como comparar God of War com Dark Souls. E é isso, galera. Eu não odeio God of War. Não é o meu jogo favorito. Eu não sou muito fã desses hack-slash pesadão. Mas é um jogo que eu gosto. Eu curto muito a história do God of War, principalmente, mais do que a jogabilidade dele. E toda a ambientação que o jogo se passa, né? Eu estou bem ansioso pra esse jogo, o God of War novo, que vai sair. Não me entendam mal, tá? Eu só quero dizer, realmente, que não tem necessidade de comparar o God of War com o Dark Souls, ok? Lembrando, frisando novamente, isso aqui é a minha opinião, ok? A sua opinião você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. A gente pode discutir, não tem problema, ok? Então, deixa o seu like aí no vídeo. Se você não concordou, deixa o like aí também, mano. Se você não concordou, não quer dizer que você precisa me dar um dislike aí, né, pô? Ajuda nós aí. Eu fico por aqui, então. Se inscreve no canal. Fui.